O município de Três Cachoeiras localiza-se próximo à Serra Geral, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Aqui, grande parte da população não tem acesso à água de qualidade. Os agrotóxicos das lavouras, a ocupação desordenada dos banhados, a ausência de saneamento básico ameaçam a existência dos arroios, do Rio Cardoso e da Lagoa Itapeva, que abastece diversas cidades do entorno. A comunidade Santo Onde da Guarda, onde fica a Escola Barea, é abastecida por um sistema alternativo de água comunitária, gerenciado pela Associação de Moradores Local. Eu sou Renato Cardoso Leal, sou agricultor e ecologista aqui do Santo Anjo da Guarda, onde faz parte da Associação de Moradores. Onde a gente traz um trabalho de comunidade, de graça, que não se cobra nada, se cuida de uma água, que é uma água completamente certa e é em comunidade. A água mais barata do Brasil e o projeto, e a Escola Barea está fazendo um projeto cisterno, que hoje a gente está usando mal a água, está se desperdiçando a água. Não há bênção, a água pura, até mineral, e está se desperdiçando a água. Então, o Barea está fazendo um projeto, hoje a gente tem lavado até caminhão com essa água, carro, usado em verdura, isso aqui ainda é uma zona rural. Então, esse é o nosso trabalho aqui como escola, como associação. A gente vê que teria que ser mais aproveitado. Ensinar o pessoal, o nosso povo, a nossa comunidade a usar essa água para a continuação da geração. E também não vai ser sempre assim, sempre boa. O tempo ela foi ruim, não tinha água de morro, hoje ela está uma água mineral, pode-se dizer. Com relação à água potável, que hoje nós temos aqui em Santo Anjo da Guarda, na verdade, esta tranquilidade e este conforto que nós temos hoje, não foi sempre assim. Antigamente, a água que recolhíamos para gastar era tirada de encostas de morro, dos morros, de vertentes, de costas de lagoa, costas de rios, enfim, de beiradas de córrego. E chegamos hoje até esse ponto. E, posteriormente, houve um certo progresso com a construção de poços. Poços feitos de tijolo, que já era um pouco melhor. E, finalmente, culminou atualmente com a construção de poços artesianos, de grande profundidade, onde atinge os lençóis d'água mais profundo, recalcada para caixas d'água. E dali é feita, então, a distribuição para as casas e para a comunidade. Nos últimos anos, a comunidade tem vivido períodos alternados de abastecimento de água, sendo um de extrema abundância, mas também de desperdício, e outro de escassez, provocado pela estiagem. Durante a conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente na escola, surgiram várias questões relacionadas ao problema da água. O mau uso do recurso na escola resulta na utilização da água tratada para irrigação da horta e manutenção dos banheiros. Por outro lado, em outros períodos, sofrem com a falta de água. Durante a conferência Infanto Juvenil na escola, a gente observou que há vários problemas na escola em relação à água. Durante a conferência na nossa escola, a gente notou dois problemas em desperdício de água. O banheiro e a horta. O banheiro porque a gente tem um encanamento velho que ajuda no vazamento. E a gente usa água potável para a descarga. E a horta, a gente usa água potável para irrigar as plantas. A conferência nacional na nossa escola foi decidida construir uma cisterna para economizar a água potável que a gente gastava para irrigar a horta, para a descarga dos banheiros. Assim foi decidido fazer a cisterna, que cai água na calha e vai enchendo aquela caixa de água. Quando enche, a água pode ser usada na irrigação da horta e também na descarga do banheiro e nas empresas gerais da escola. E aqui é o lugar que vai ser construída a cisterna. A captação e armazenamento da água das chuvas surge como a opção para auxiliar no atendimento da demanda, principalmente em períodos de estiagem. Também é preciso salientar que a sua utilização da limpeza em geral e irrigação, por exemplo, permite poupar até 50% da água potável disponível. O projeto piloto será estendido para 10 famílias da comunidade. Eu sou uma agricultora que trabalha com agricultura orgânica e trabalhamos com produto para merenda escolar e estou com essa estufa desativada por motivo de falta de água. Porque eu tenho água comunitária e a gente tem que economizar, que é a água potável. E com a captação da água da chuva, eu vou economizar a água boa e também a questão financeira. Porque eu vou poder produzir com a água mais barata. O objetivo nosso é produzir verduras orgânicas, mas com custo mais barato para que saia também mais em conta. A gente entrega merenda escolar, né? Então, atualmente, estou produtando na rua porque eu gasto menos água. A chuva me ajuda, só que a estufa produz bem melhor a verdura. Então, por isso que eu gostaria de adquirir essa cisterna. Já tentei, tive que fazer os orçamentos, mas para nós hoje está difícil a situação. Então, não tem como eu fazer esse sistema agora. E através desse projeto, talvez eu consiga e que eu vou ajudar na escola e na comunidade também. A escola hoje, mais do que nunca, ela tem que exercer a sua função social. Todo conhecimento construído na sala de aula, ele tem que ter significado para o aluno, para a família, para a comunidade. E o projeto fluir no momento em que o seu principal objetivo é construir uma cisterna nos arredores da escola. E essa cisterna vai ser monitorada pelos alunos, o andamento, a construção, o passo a passo. Tudo isso vai ser transformado num vídeo educativo. Esse vídeo educativo vai chegar nas famílias dos alunos, ele vai chegar na comunidade. E essa ideia, essa experiência feita na escola, ela vai se multiplicar com certeza em toda a comunidade. E esse é o objetivo principal deste trabalho. E essa ideia, essa experiência feita na escola, ela vai chegar nas famílias das 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 famílias.